Oi, pessoal! Essa aqui é a nossa última aula aqui do nosso módulo de identidade visual. E agora eu vou falar para vocês como que vocês vão fazer uma apresentação legal para o cliente para mostrar a identidade que foi desenvolvida, né? Para isso, eu vou usar essa daqui, mas é legal que vocês façam para ambas ou para todas as que vocês fizerem, tá bom? Bom, eu vou mostrar aqui no Photoshop uma coisinha que eu fiz antes disso daqui, que essa aqui é a apresentação para o cliente, olha que legal! Eu fiz só utilizando shapes básicos aqui do Photoshop, tá vendo? Isso daqui é um quadrado. E o que eu fiz? Eu coloquei aqui, tentei deixar nas mesmas cores que eu usei, inclusive coloquei as cores que é para o cliente ver qual foi a paleta. Aí vocês lembram daquela paleta auxiliar que eu tinha feito, que tinha dado duas cores a mais? Foram aquelas cores que eu usei aqui, para mostrar que o cliente pode aplicar tanto no fundo mais escuro quanto no fundo mais claro, essa identidade visual, que ele não vai perder qualidade. E isso daqui, olha, são também shapes com efeito de gradiente. Todos esses tipos de efeitos e essas coisas, vocês vão aprender no treinamento de Photoshop. Quem não souber fazer e quiser tentar, é só vir aqui no menu do lado, faz um shape qualquer, olha. E o que é diferente, né? O que dá um efeito diferente nele? Você vira aqui e alterar essas blending options, que são as opções de mesclagem. Aqui vocês vão conseguir colocar sombra, vocês vão conseguir colocar uma sobreposição de degradê ou gradiente, como dizem, aqui vocês conseguem alterar, colocar outras cores, vou deixar um azul aqui para todo mundo ver. Aí aqui você consegue alterar o jeito como esse gradiente está no seu objeto, né? Aqui, olha, vou deixar ele mais assim. Está vendo? Aí é assim que vocês fazem, por exemplo, essa apresentação que parece um cartãozinho de visitas. Aí apertando o atalho Ctrl J, que é o de duplicar, vocês conseguem fazer a rotação. E aí vai colocando um em cima do outro. E aí você fala assim, ah, mas como que eu vou trazer para o Photoshop a identidade que eu fiz no Illustrator? Você vai no Illustrator e você dá um Ctrl C, igual Ctrl C, Ctrl V, dá um Ctrl V no Photoshop, ele vai pedir para você colar. Cola com um objeto inteligente e você pode escalonar que ele não vai perder qualidade, né? Ele continua um vetor. Aí, olha, está aqui. E aí, pessoal, é legal que vocês façam essas apresentações para levar para o cliente, de repente isso aqui vai impresso. Se isso aqui for impresso, como eu pensei nesse caso aqui, eu fiz o modo de cores, que é o CMIC, e eu fiz em 300 DPIs, né? Que é para impressão, como eu já expliquei para vocês, como vocês já estão acostumados a ouvir. Uma outra coisa que é legal é isso aqui, ó. É um layout de site. Vocês vão falar assim, ah, mas eu não sei fazer site. Aqui no portal, a gente tem um treinamento, né, de web design, que além de ensinar o site, fazer o layout do site, ele ensina para vocês HTML, HTML5, ele ensina também a criação de games, de jogos para a internet. E é interessante que vocês façam esse treinamento, porque juntando o que vocês já conhecem agora de identidade visual com o conhecimento de web design, vocês vão faturar mais junto com o cliente. Muito cliente procura o designer para fazer uma identidade visual pensando também no site. Então, é um diferencial aí para vocês. E olha que legal, dá para fazer inteirinho no Photoshop, está tudo aqui. Não precisa usar coisas externas, nem nada. E é legal que nesse treinamento, vocês vão aprender a fazer o layout, inclusive colocar essas texturas, fazer esses efeitos diferentes. Olha que diferente que fica. E fica muito legal. Você apresenta isso para o cliente na hora, eu tenho certeza que ele vai aceitar. E um site vai render muito mais para você, além da identidade visual. Vai ser também um modo de você começar a construir seu portfólio. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse treinamento. Treinem bastante, façam várias identidades visuais. Quem precisar de alguma ajuda, eu fico sempre à disposição, tá bom? Até mais e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!